Uma mensagem que consiste numa mera junção de versículos de Gênesis ao Apocalipse ou uma junção de versículos que fica sem nexo de livro para livro, totalmente desconexo em um assunto e outro, fica um sermão com falta de unidade e isso não significa que você tem conhecimento, isso significa apenas que você é uma pessoa bem informada e que tem uma mente muito boa e que consegue decorar texto. Eu sou de uma geração em que os pregadores da época tinham um hábito de, ao iniciar uma mensagem, demonstravam com a chamada decorela teológica, falavam de Gênesis ao Apocalipse. E eu já fiz muito disso. Eu pegava o texto e começava também a fazer esta decorela teológica que não demonstra que você tem conhecimento. Eu lembro de muitas decorelas que eu fiz. E eu vou apresentar a vocês aqui duas decorelas teológicas que quando nós já assumimos para falar no púlpito da igreja, nós já começávamos a demonstrar aquele conhecimento. E era mais ou menos assim. Estas decorelas não significa que você tem conhecimento, um vasto conhecimento. Eu até hoje não sou contra de você fazer uma decorela teológica mais ou menos com cinco ou seis expressões iguais. Mas você pregar uma mensagem inteira só de decorelas e a maioria das vezes até desconexos. Então eu recomendo a você que está começando a pregar a palavra de Deus com muita ousadia e sabedoria apenas o texto que você está entendendo. E eu lembro-me que uma das que eu mais falava quando eu assumia o púlpito da igreja é aquela que nós falávamos de Gênesis ao Apocalipse, que era mais ou menos assim. Em Gênesis, Jesus Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o nosso sacerdote supremo. Em Números, ele é o pilar de nuvem durante o dia e pilar de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta em Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente resgatador. Em 1 Samuel, em 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em 1 Reis e Crônicas, ele é o nosso rei soberano. Em Esbras, ele é o reconstrutor das muralhas da vida humana. Em Esther, ele é o nosso mordecai. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, em Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, em Salomão, ele é o nosso amado noivo. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o nosso ramo da justiça. Em Lamentações, ele é o nosso profeta. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de quatro partes. Em Daniel, ele é o quarto homem da cornada de fogo. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o que carrega nossos fardos. Em Amadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro de belos pés. Em Naum, ele é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, ele é o grito evangelístico de Deus. Em Sofanias, é o senhor ranceloso. Em Ageu, ele é o restaurador de herança perdida de Deus. Em Zacarias, ele é a fonte criada na casa de Davi. Em Malaquias, é o filho da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, é o servo. Em Lucas, é o filho do homem. Em João, é a porta pela qual todos devem entrar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é o triunfante que dá a vitória. Em 2 Coríntios, ele leva os nossos pecados. Em Alatas, ele é a sua liberdade. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele é a sua alegria. Em Colossenses, é a plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a sua esperança. Em 2 Timóteo, ele é a sua estabilidade. Em Tito, ele é a verdade. Em Filimão, ele é o seu beneficiário. Em Hebreus, ele é a sua perfeição. Em Tiago, ele é o poder da sua fé. Em 1 Pedro, ele é o seu exemplo. Em 2 Pedro, ele é a sua pureza. Em 1 João, ele é a sua vida. Em 2 João, ele é o seu padrão. Em 3 João, ele é a sua motivação. Em Judas, ele é a fundação da sua fé. E em Apocalipse, ele é o seu rei vindouro. Bom, meus irmãos, e com isso, quem aprendeu alguma coisa? As pessoas ouvem tudo, ouvem toda a decorela e acabam sem entender nada. É bonito, é plausível, é inteligente. Mas para você que está começando, evite esse tipo de pregação. Inclusive, eu entendo, eu compreendo, até faço. Produção, coloque aí um vídeo que eu falo umas 3 ou 4 decorelas que também não ficam feio em uma pregação no momento certo. Pense nisso. Sucesso! O teu nome é lindo, 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 lindo. O seu nome é o mundo com uma mensagem. E por todo mundo, e prega a impressão, chega lá toda a criatura. Quem crê e roubar esse status será salvo. E quem não crê será abandonado. E eu sem mais 100 mil euros. E creem no meu momento. E tem um momento eles são aqui. E tem um momento eles são aqui. E vem na mim pá importantly, e vem na mim páthree, e vem na minha dúvida, e vem na minha dúvida, e vem na minha dúvida, é meu пригraço e milagre. É meu convém. É meu convém. Tchau, tchau.